Olá, você que acompanha a TVAL, a TV pública que traz as notícias sobre o Parlamento de Santa Catarina e as informações sobre o que é de benefício para a sociedade do nosso Estado. Hoje nós vamos tratar de um tema polêmico em si só, por si só, mas que é importante para todos nós, que é a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais que tramita na Assembleia Legislativa. E é com esse primeiro assunto que eu introduzo os nossos convidados de hoje, jornalista Fabiano Rambo, lá de Pinhalzinho, e ele, Paulo Chagas, jornalista, que está fazendo agora uma espécie de ponte terrestre, para não dizer aérea, entre a Serra Catarinense Lages e Chapecó. Gostou dessa história de ponte, Paulo? Gostei, só que não passa o ponte aí, basicamente, mas de qualquer maneira funciona. Você falou uma ponte terrestre, interessante, boa definição. Que pontes normalmente não são terrestres, elas têm a ideia de ligar alguma coisa suspensa, ou um rio, uma passagem de nível, enfim. Mas vamos lá, depois dessa apresentação um tanto quanto despojada, nós vamos ao nosso assunto. Reforma da Previdência em Santa Catarina. Terminou nesta quinta-feira, dia 22, o prazo para os deputados apresentarem as emendas. Portanto, nós teremos um debate exaustivo, mais importante para a sociedade, já tivemos uma audiência pública, e agora o próprio governo do Estado declina uma série de pontos em que vai fazer concessões. Ou seja, vai valer a máxima do acordo, né? Alguém tem que abrir um pouco o flanco. Qual a expectativa de vocês, Fabiano Rambo e Paulo Chagas, sobre esta reforma da Previdência, visto que em 2015 a gente já teve outra, né? E esses ajustes vão ser cada vez mais frequentes. Roberto, essa questão da reforma da Previdência, o Estado de Santa Catarina, e obviamente envolvendo apenas os servidores estaduais, é um assunto que já vem sendo tratado não a partir de 2015, obviamente de muitos anos atrás. Em 2015 houve, sim, um avanço, através do governo de João Raimundo Colombo, quando algumas arestas já foram corrigidas, né? E a partir daí, então, ficaram alguns pontos, aliás, bem importantes, para trás. E que coube, então, agora, para o governo de Carlos Moisés fazer com que essas novas arestas, esses novos pontos fossem corrigidos. Eis aí, então, que o governo entregou essa proposta à Assembleia Legislativa, e sabemos nós que muita discussão ainda vai rolar em plenário, e eu entendo que toda essa decisão vai caber mais agora aos deputados, eles que terão toda essa responsabilidade de definir esses pontos que precisarão ser alinhavados. O governo vai ter que acertar, de qualquer maneira, o que decidir a Assembleia Legislativa. E esse declínio, com relação a alguns pontos, é importante, nós temos visto problemas já se acentuando, desde já, com manifestos bem, digamos assim, sérios, principalmente no que tange aos policiais civis e todo esse segmento voltado a isso, da Segurança Pública de Santa Catarina. Então, se o governo não decidir algo que realmente possa contemplar as aspirações, principalmente, desta classe, ela está em estado de greve, basicamente, numa situação bem complexa. Nós acompanhamos todo esse movimento esta semana na capital, em Florianópolis, eles caminhando pelas ruas, pelas fontes e também em frente à Assembleia Legislativa. Isso deu um recado bastante sério, não só para o governo, mas também para os deputados. Mas, de qualquer forma, para concluir esse meu início de fala, Roberto, acredito, sim, que esta reforma vai contemplar os principais eixos das aspirações do governo de Santa Catarina e, claro, com essa responsabilidade conciliadora dos deputados estaduais, que terão realmente que fazer um baita de um malabarismo aí para aprovar, então, todas essas condições pendentes e para fazer com que esse déficit da nossa Previdência de Santa Catarina caia nos próximos anos. Debater a questão da Previdência, Paulo e também Roberto, é de fundamental importância. Um cumprimento especial a ti, Roberto, obrigado pela oportunidade da TVA, Paulo Chagas, prazer enorme estar contigo, acompanho teu trabalho também há muitos anos. A questão da Previdência é de fundamental importância para os catarinenses por um simples motivo, nós temos 70 mil inativos e 49 mil ativos, ou seja, nós temos mais gente na inatividade do que na atividade. E se nós não debatermos e tentarmos estancar esses déficits que estão estimados na casa de 6,8 bilhão somente neste ano, nós vamos comprometer o futuro do serviço público em Santa Catarina, ou mesmo a própria Previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina. E alguns números são importantes também serem aqui apresentados. Nós temos, no gasto da Previdência, o orçamento nove vezes do que foi investido em infraestrutura em 2019, dez vezes do que foi investido em agricultura nesse mesmo período. Então nós temos que tentar equalizar um pouco essa situação. O governo do Estado, pela sua proposta original, estima uma economia de cerca de 22 bilhões nos próximos 20 anos, um pouco mais de um bilhão por ano nos próximos 20 anos. Isso dá uma média de R$ 965,00 por catarinense por ano, do que impacta a questão da Previdência. Então o assunto é muito importante para a saúde das contas públicas do Estado de Santa Catarina, que, felizmente, em 2020 e 2021, tem apresentado um resultado bastante positivo. Mas o futuro ninguém sabe, porque dependem de muitos fatores e muitas questões econômicas, ou mesmo também de planejamento do próprio governo. E o salto também desse rombo da Previdência merece um destaque. O Paulo lembrou muito bem dos debates anteriores, principalmente o de 2015, que trouxe já alguns avanços importantes. E agora nós estamos fazendo um ajuste à Emenda Constitucional 103, 2019, aquela do Congresso Nacional, a da Lei Nacional, que é o que está em grande debate agora. Mas esse déficit do orçamento, da Previdência, olha só, em 2009, em 2009, era de cerca de 800 milhões, 800 milhões. E estamos debatendo agora mais de 6 bilhões, quase 7 bilhões de déficit. Fabiano, cabe aqui uma informação passada pelo secretário da Casa Civil, um valor muito expressivo para a conta dos catarinenses. Daí a importância de fazermos isso. Hoje nós estamos nessa verdadeira conexão oeste aqui. Ele disse o seguinte, se nada for feito até 2022, Santa Catarina vai ter um problema sério, porque hoje a dívida com a Previdência é de 149 bilhões. Se tudo que estiver na lei que está tramitando na Assembleia for aprovado, ela cai para 135 bilhões. Quer dizer, é um problema que não vai ser resolvido agora, porque é um passivo e é um histórico muito pesado. Outra coisa, em 2015, a dívida anual com o pagamento da Previdência, nós estamos falando de 6 anos, estamos falando de 6 anos atrás, era de 3 bilhões. Já chegou a 5 e no final do ano que vem passa do 6. Isso tudo dentro de um contexto que a gente tem que colocar. É o catarinense que paga essa conta. E os deputados estaduais estão sensíveis a isso, pela primeira vez. Mas, para uma pergunta prática, o governo, por exemplo, já resolveu que ele vai mudar alguns pontos. Um deles, aquela cobrança da alíquota extraordinária de 1% a 4%, que é um tema que não tem consolidação jurídica e poderia até caracterizar como confisco, vai cair. Isso seria aplicado às aposentadorias que já existem e às pensões que já são pagas para tentar harmonizar essa questão. É uma boa alternativa. Pelo menos se senta na mesa de negociação. Esse aqui foi um dos temas mais debatidos na audiência pública de segunda-feira passada. É um tema interessante para ser colocado nesse momento para abrir uma negociação. O que você acha, seu Paulo Chagas? Então, cada passo que é tomado nesse sentido, eu acredito que abre realmente um grande parâmetro nas negociações e há um entendimento nesse sentido. É importante também que o próprio servidor, Roberto, tenha também essa consciência de que tudo o que está sendo feito a partir de agora é para o seu próprio bem, para o seu próprio futuro. Não tem como ser contrário a todas as proposições que estão sendo apresentadas, como esta que você acabou de citar, para que não se tome uma atitude nesse sentido e realmente se efetive essa reforma da Previdência. Então, essas medidas que a partir de agora serão ainda bem mais debatidas dentro do contexto na Assembleia Legislativa e que logo também vai ser aprovada, a gente sabe que até o dia 4 de agosto o martelo vai ser batido, teremos então toda a proposta sendo debatida em plenário e deverá ser aprovada nesse dia, não sei quanto tempo vai demorar, mas o dia todo provavelmente, mas enfim, de qualquer maneira o servidor tem que ter essa consciência. Eles não vão, de certa forma, perder tanto e todos os seus direitos, mas se também não abrirem mãos, não adianta ficar com essa contrariedade toda, com toda essa gritaria, com toda essa choradeira, é preciso entender que ambas as partes, governo do Estado, também do lado do servidor, precisam estar conscientes de que as medidas têm que ser adotadas. E eu entendo que os deputados que terão esse papel fundamental neste debate vão sim trazer as melhores proposições e vão chegar nos termos mais adequados diante da necessidade de que o pacote hoje da Previdência precisa ter. Então, diante desta necessidade, diante deste perigo futuro de um colapso, eu não vejo, então, a alternativa de que algo tenha que ser feito e mesmo com a radicalização haja também o entendimento da parte de quem vai ser, de certa forma, afetado, que é o servidor. Então, é esperar para ver e torcer para que o consenso seja a melhor alternativa para que essa reforma da Previdência, como já conversamos aqui em outro programa, lá no início, quando foi entregue o projeto ao presidente da Assembleia Legislativa, já adiante dessa expectativa de que teríamos, sim, uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande envolvendo os servidores, sindicatos, enfim, todos aqueles que são os mais interessados, porque vai doer, sim, vai doer na carne de muita gente, mas também se não for feito nada a partir de agora, é a vez, é a bola da vez, se não for feito nada, eu realmente não sei qual vai ser o futuro dessa gente que está servindo o Estado hoje. diante disso também há de se mencionar que se essa regra fosse mantida, se fosse haver a insistência em manter essa alíquota, nós teríamos uma enxurrada de processos judiciais que o governo também teria de se manifestar, também teria de se defender. Então, esse retorno por parte do governo com relação a essas alíquotas, pelo menos para esse cenário, se torna importante até para que o governo fique se concentrando com essa possibilidade de enxurradas de processos judiciais que ele vai enfrentar. Mas, além disso, Roberto e Paulo, nós temos questões importantes que vão gerar ainda muito debate, que é a questão da pensão por morte e a questão do pedágio para aqueles que estão também à beira da aposentadoria, porque tem servidores que já estão aí há dois anos, três anos, cinco anos da aposentadoria e eles se sentem um tanto inseguros também do que vai ser definido. Será que não vão ter que trabalhar em vez de cinco mais dez anos? Ou como é que seria essa situação para esse conjunto de servidores? Isso também... Tem novidade sobre isso, viu, Fabiano? Perfeito. Tem novidade sobre isso. O governo também admite flexibilizar essa regra, porque é o chamado pedágio, né? É isso mesmo. E o pedágio seria de 100%. Então, quer dizer, o governo agora passou a entender e corretamente de que aquelas pessoas que já estão no fim de carreira, que faltam meses ou alguns anos para se aposentar, não podem ser penalizadas. Então, ele admite suavizar essa questão do pedágio e para aquele que já está quase se aposentando, há poucos meses da aposentadoria, ele não vai precisar prestar mais aqueles cinco anos a mais de contribuição para se aposentar. o que acontece hoje na iniciativa privada, né? Ou para quem é autônomo e paga o INSS, né? Já passou por esta fase. Então, o governo entende que não seria justo. Eu acho que também é uma outra ponta de bom entendimento, né? Porque, realmente, como é que soa o pedágio, né? Você pagou a sua contribuição, você está trabalhando dentro de uma regra e daqui a pouco você vai ter que esticar essa posição, né? É uma coisa, no mínimo, desagradável, não é, Paulo Schatz? É verdade. Eu até fiquei nessa situação quando teve a reforma da Previdência Nacional nessa questão do pedágio. Eu, basicamente, desisti de buscar, embora eu já tenha até mais de 35 anos de contribuição, mas, como eu ainda sou jovem, né? Com apenas 60 anos, a gente aguarda aí mais um período, talvez, a gente tenha que partir para essa questão do pedágio, porque eu vou buscar de qualquer maneira já a minha aposentadoria, eu já vou tramitar. Então, basicamente, dentro do governo do Estado de Santa Catarina, até eu acho que não deveria ser diferente, já que se busca um paralelo diante da aprovação da Previdência Nacional e buscar, então, essa consistência com o projeto do governo do Estado de Santa Catarina. Mas, de qualquer maneira, se o governo está flexibilizando, bom, então, para os servidores, de qualquer maneira, e a gente vai ficar nessa expectativa, acompanhando de perto, para entender e para ver como é que fica, então, a consolidação desse texto, uma vez que, sim, precisamos ver essa reforma aprovada e ela não passa, então, do dia 4 de agosto. E isso tudo diante de grandes polêmicas, debates, mas o importante é que está havendo esse diálogo. Eu quero parabenizar todas as correntes, né? Você viu aí uma audiência pública em que todos tiveram oportunidade de manifesto, o próprio governo de Santa Catarina acompanhou os letrados, todas as esferas paralelas tiveram essa participação nesta audiência pública e expuseram as suas ideias e os seus pensamentos diante do que precisa ser, talvez, configurado no final disso tudo. Então, nesse entendimento, com esse diálogo, com essa contextualização bastante participativa, eu creio que haverá, sim, um bom consenso, um bom desfecho para que esta reforma possa atender aos anseios, como a gente sabe, não vai ser completo, mas, de qualquer maneira, em boa parte para poder corrigir esse déficit que hoje nós estamos tendo. Agora, caroço duro vai ser a discussão com os policiais civis, com o pessoal do IGP, com o pessoal da Polícia Civil, porque, através da Lei Federal 13.954, de 2019, foi estabelecido o regime de proteção social dos militares, o que acabou tirando, excluindo, os militares da reforma, também, aqui de Santa Catarina. É uma situação nacional que impactou na lei aqui do Estado de Santa Catarina e que agora está indignando os policiais civis aqui do Estado, o pessoal do DAP, enfim, acompanhamos, como bem lembrado pelo Paulo, agora, no início da nossa conversa, as manifestações em Florianópolis, agora, a ameaça aqui no Oeste, né, Paulo, dos presos serem deixados na porta da penitenciária, porque não vai ter condições de fazer o pessoal aí ficar detido, pelo menos no momento de flagrantes, etc. Então, são discussões importantes. Não tem nem vaga, nós estamos aí com, não tem, superlotados, eu agora não tenho dado preciso, mas são mais de, falta vaga aí para mais de 100 pessoas, né? Então, é uma discussão que agora o governo e a sociedade vai ter que fazer e encontrar um equilíbrio para isso tudo, porque a sociedade não pode ficar sem o serviço essencial, que é o da polícia civil, que é o trabalho investigativo, que é o trabalho importante em prol da segurança do catarinense. Mas isso tudo vai passar por essa ampla discussão com o governo, com os parlamentares, com a própria sociedade também, com relação a essa reforma. Vamos pegar esse gancho aí que o Fabiano Rambo colocou e dizer para você que no próximo bloco a gente continua falando sobre reforma da Previdência, que está em tramitação na Assembleia e tem previsão para votação no dia 4 de agosto próximo e também falar de uma questão que está preocupando nesse contexto, que há alguns que defendem a extensão da integralidade e da paridade para os servidores que entraram no serviço público depois de 2004. Nós já voltamos. É rápido intervalo e já estamos de retorno aqui com a edição extra. Até já. Edição extra aqui na TVA ou a TV Pública que traz os assuntos de interesse para os catarinenses do que está sendo debatido no Parlamento Estadual. E nós estamos falando da reforma da Previdência. Um assunto que sempre causa uma certa convulsão. Nós até estamos num mar de rosas porque se a gente vê o que aconteceu no Chile recentemente em alguns países europeus como a França, nós estamos realmente vivendo uma situação de absoluto controle. Até porque mesmo o sindicalista, o representante dos segmentos dos servidores e até os representantes dos demais poderes e órgãos com autonomia financeira e administrativa sabem que tudo que está sendo discutido em Santa Catarina depende de uma coisa chamada a lei complementar que mudou a Constituição e também a medida a PEC a proposta de emenda constitucional que mudou a regra federal. Não tem como fazer magia no contexto. Mas tem uma questão que é ligada à integralidade e à paridade que era alguma coisa que os segmentos sindicais e também alguns poderes pediam que fosse estendido para aqueles servidores que entraram no serviço público depois de 2004 quando houve a extinção dessa integralidade e da paridade. Porque tem até um cálculo do governo interessante para colocar para os telespectadores e para vocês meus colegas que se o governo flexibilizasse isso teria um impacto de 9 bilhões e 800 milhões nas contas públicas. Quer dizer inviabilizava a reforma. Mas há uma alternativa em discussão. O secretário Heron Jordani me disse que o governo trabalha inclusive com a antecipação do programa de incentivo à migração. Qual seria essa migração? Para os servidores públicos poderem aderir àquele sistema ao fundo que é diferenciado. Que é o fundo de previdência complementar. Que os servidores que entraram no estado de Santa Catarina por concurso começaram a ter oportunidade de pagar a partir de 2016. Vocês acham essa uma boa alternativa? É uma alternativa importante sim Roberto porque assim como o cidadão como eu você o Paulo o telespectador que não está no serviço público se a gente quiser ganhar um pouquinho mais do que a gente imagina a gente vai ter que fazer alguma coisa vai ter que fazer algum tipo de planejamento algum tipo de previdência complementar algum tipo de investimento. Eu acredito que essa é uma alternativa muito viável e diga-se de passagem com muita seriedade que o governo também trata esse assunto. Então eu vejo isso com muito bons olhos para que isso viabilize uma aposentadoria melhor para o servidor público e da mesma forma também onere menos o estado porque nós não podemos inviabilizar o estado. Nós temos a questão da dívida pública de Santa Catarina nós temos a folha de pagamentos regular nós temos os investimentos que são importantes aqui no estado e que cada vez são mais escassos porque menos sobra para essa situação e a gente percebe que a demanda por infraestrutura em Santa Catarina clama então nós temos que aumentar significativamente também o nosso investimento nesse setor mas em algum lugar nós vamos ter que enxugar e nesse momento nós estamos discutindo a questão da previdência então eu vejo isso com muito bons olhos nós já falamos inclusive aqui no Edição Extra em outra ocasião com os colegas justamente sobre essa necessidade de contribuir mais também não vai ter jeito se quer se aposentar melhor vai ter que contribuir mais vai ter que encontrar um outro caminho uma outra alternativa e uma delas é essa que está colocada pois é essa contribuição até já foi ampliada em 2015 o governo do Raimundo Colombo que passou se não me engano dos 11% para os 14% perfeito exatamente isso então essa contribuição já está sendo pelo menos aliás é o único estado da federação que pratica esses índices é Santa Catarina é verdade então já foi um avanço de qualquer forma o que aconteceu em 2015 com relação a um fundo complementar da Previdência ou complementar todo mundo da iniciativa privada praticamente desde que eu me conheço por gente já existia e já existia esse tipo de alternativa para que as pessoas tenham um complemento após a aposentadoria e não depender apenas da aposentadoria do governo e ter aí esses fundos através do INSS entre outras coisas mas enfim chega em boa hora de qualquer maneira mesmo em 2016 eu acho que o estado já poderia ter implementado bem mais cedo isso mas chegou em boa hora e se torna uma alternativa sim uma prerrogativa talvez para que o servidor a partir de agora também possa migrar para esse tipo de Previdência complementar então diante de todos esses fatos essas discussões como eu já acabei de citar no bloco anterior são realmente importantes para que esse momento de transição agora até o dia da aprovação se consigam alinhavar todos os consensos diante dessa necessidade então o servidor que não entender que precisa ter também uma prorrogação da sua idade com relação à aposentadoria porque hoje a gente sabe que a aposentadoria tem acontecido muito até antes dos 50 anos de idade enquanto que um trabalhador comum só vai se aposentar o homem no caso aos 65 anos e a mulher aos 60 anos então essa disparidade precisa realmente ter hoje uma correção e isso é evidente mas principalmente claro tentar a longo prazo diminuir esses gastos hoje como já o Fabiano falou que poderiam ser investidos em esse dinheiro que poderia ser investido em outras situações em outras ações do governo do estado de São Catarina mas não tem que estar complementando e esse problema tem se traduzido em vários municípios que poucos estão discutindo essa questão eu quero citar aqui o exemplo de Lages o Lages Previ está também passando por essa questão o governo municipal paga hoje em torno de 6 milhões não é 6 bi mas 6 milhões anuais de complementação ou se não me engano por mês 4 milhões por mês de 4 a 5 milhões por mês para complementar a aposentadoria dos servidores municipais também está sofrendo barbaramente para poder encontrar um bem essa é a discussão que nós quando tratamos desse assunto anteriormente colocamos as prefeituras que tem possuem regime próprio de previdência serão o próximo alvo terão que se adequar à legislação estadual e federal e é um debate que vai ser que vai ser muito forte porque a gente sabe que a maioria dos fundos de previdência que regem os sistemas próprios nos municípios está quebrada a maioria está quebrada já é insolvente então quer dizer nós temos que fazer isso não é uma questão para Santa Catarina é uma questão para o Brasil aqui em Florianópolis rotineiramente a prefeitura tem que pedir para a Câmara de Vereadores prorrogação da negociação da dívida que ela tem com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais mas alguns outros prefeitos foram muito inteligentes e lá atrás em 2003 quando acabou essa questão da integralidade da paridade eles já passaram o sistema próprio do serviço público para o sistema geral então quer dizer valem as regras do INSS para a aposentadoria e o servidor paga a contribuição direto para o Instituto Nacional de Previdência Social e não Seguridade Social melhor dizendo INSS e não para um fundo próprio para um sistema próprio aliás essa informação que eu vou dar para vocês é uma informação que as pessoas têm que saber os deputados têm noção disso o Estado hoje desembolsa mensalmente mais de 400 milhões de reais para sanear esse déficit que lá no final vai ficar em quase 5 bi este ano se a proposta da Previdência do jeito que está sem as emendas que foram apresentadas sem o debate sem essa flexibilização que o governo mesmo admite fazer baixaria esse déficit mensal para 320 milhões ainda há o déficit só que você teria em torno de 80 milhões para trabalhar a questão da infraestrutura investimento na rede estadual de ensino na segurança pública e por aí vai então nós estamos falando se a gente colocar no contexto de milhões de reais e não de bilhões que a gente está tentando salvar a gente eu digo o Estado porque nós como pessoas que somos contribuintes pagamos impostos temos que nos colocar nessa situação mas é doloroso para o servidor público ter que imaginar que ele vai ter que abrir mão de direitos não é isso? Mas vamos olhar aqui para o Estado vizinho Rio Grande do Sul Paulo e também Roberto olha a situação que vivem os gaúchos a situação dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul que com frequência tem os seus salários parcelados que com frequência tem o seu décimo terceiro cancelado de alguma maneira então nós temos que ter esta consciência que se o Estado fizer o dever de casa em Santa Catarina está em tempo de fazer essa discussão e esse debate a gente evita problemas no futuro gigantescos porque o Estado é como uma empresa é como uma família quando ela gasta mais do que ela arrecada por muito tempo ela entra em colapso então nós temos que ter toda a consciência possível diante dessa situação desse cenário então infelizmente nós temos que fazer algum tipo de ação algum tipo de escolha e a sociedade também não aceita que uma parcela de sua população tenha privilégios e a outra não tenha então tem esses debates também que nós precisamos ter muito em mente é verdade e precisa ser bem aprofundado esse debate né diante de uma situação bem complexa que o Estado está vivendo hoje e nós não podemos hoje realmente entender que apesar dessa redução que vai haver a partir da aprovação deste desta previdência nova previdência de Santa Catarina uma redução desses valores que são hoje dados em contrapartida pelo Estado a citação aí de 400 milhões né basicamente por ano para poder dar uma suprida que bom que fosse por ano é por mês é por mês é por mês 400 milhões por mês então mesmo que se reduzam aí 80 70 100 milhões mesmo assim pode-se ver que futuramente esse debate vai continuar e talvez gradativamente tenha que ser já criado neste mesmo texto um mecanismo que vá reduzindo gradativamente esse valor para que não fique estagnado nesses apenas 80 milhões né mas que vá aumentando então essa dedução no decorrer dos anos eu não sei se vão conseguir diante disso porque terminando este governo obviamente vai ficar essa batata quente para o próximo ou para o próximo ou para o próximo então com certeza vai ser uma discussão perene ainda a partir de agora apenas então um alívio talvez nas contas do estado essa aprovação da previdência do governo voltar um pouquinho em dois pontos um deles levantado pelo Fabiano Rambo que foi essa questão do sistema de proteção social que substituiu para os militares a questão da previdência não é um sistema previdenciário mas de proteção social e que hoje causa a mesma ruptura que aconteceu nacionalmente entre polícia federal e militares no final das contas a polícia federal acabou recebendo esse benefício também mas o congresso nacional não quis discutir a questão dos estados passou a batata quente para os governadores e depois para os prefeitos por quê? porque havia também o interesse eleitoral ah não o congresso vai ficar com todo desgaste nos estados e municípios não vocês resolvam a questão e aí o legislador foi muito ferido na sua posição quer dizer ele faltou com o respeito pela sociedade porque ele podia ter resolvido isso que vai ser um problema multiplicado no mínimo por 24 estados da federação há um caso específico no Paraná por exemplo onde o governo do estado lá em 2004 depois que acabou a integralidade e a paridade nos benefícios da previdência criou um fundo e nesse fundo hoje superavitário de mais de 6 bilhões de reais ele injeta recursos dos royalties de Itaipu foi uma jogada inteligente então ele pega os royalties de Itaipu que é a hidrelétrica binacional até pouco tempo a maior hidrelétrica do mundo que serve a Argentina Paraguai e Brasil e esses royalties da Itaipu porque parte está em território paranaense ele injeta no fundo podendo fazer inclusive esta integralidade de paridade com os servidores que entraram no serviço público lá no Paraná isso é impossível em Santa Catarina porque esse fundo não foi criado não teria nem como ser gerido ou ter esse recurso injetado dizem os técnicos da Secretaria da Fazenda e muitos economistas e juristas nós pecamos historicamente por essa questão da reforma da Previdência o primeiro governador a pensar nisso foi Wilson Pedro Kleinobing do PFL em 1991 e a própria bancada de apoio dele na Assembleia disse que ele não tentasse fazer reforma da Previdência porque não ia passar então nós estamos em 2001 quer dizer 2021 gente nós perdemos 40 anos nessa brincadeira 30 30 anos mas se a gente pensar bem a gente está 3 décadas atrasados para discutir esse assunto é o problema que ninguém quer se indispor são agora 70 mil inativos e 49 mil ativos no serviço público de Santa Catarina a proporção já ficou mais de 2 por 1 quase 2 por 1 então ou seja quem quer se indispor com essa quantidade de famílias aí você multiplica isso por 3 em média então é uma porção importante da população catarinense mas é um tema importante que nós temos que em algum momento debater como foi lá em 2003 como foi em 2015 agora vai ser em 2021 e muito bem dito pelo Paulo vai continuar sendo um debate importante que a sociedade vai fazer assim como o debate nacional não vai parar por aí nós vamos ter novamente e em breve novas adequações diante desse cenário porque o Estado não suporta tanto ele ainda continua vou falar da federação gastando muito mais do que arrecada e a previdência junto com a dívida pública são as duas maiores despesas que o governo federal tem que o Brasil tem agora em termos de discussão mas tu bem lembraste viu o Roberto dessa dessa discussão do Kleinbin quem acompanhou um pouco a história das discussões da previdência agora matou saudade é verdade e ele foi torpedeado pela própria base de apoio o Paulo também lembra disso até porque a gente já estava na ativa né Paulo já estava já não era mais foquinha eu conheci o Kleinbin quando era secretário da agricultura ele vinha muito na secretaria do oeste eu militava na RBS aqui em Chapecó naquele tempo né Roberto ele era deputado federal e abriu mão do mandato para ser abriu mão quer dizer veio para Santa Catarina para ser secretário de agricultura do então governador Espiridião Amin e depois então ele cresceu então acabou sendo o nosso governador mas enfim eu acho que essa discussão ela tem que realmente seguir vai ficar mais leve claro a partir da aprovação desse texto porque depois as adequações elas vão sendo discutidas em partes é um ou outro numa sequência futura que deve ocorrer com esse pensamento e diante do desgaste dos deputados eu acho que eles estão até mexendo nessa reforma da Previdência no momento adequado porque se fosse lá pelo início do ano que vem as coisas poderiam ser bem mais sérias não haveria clima não haveria clima para o debate e a gente sabe que muitos da população não tem memória curta passou essa discussão da reforma e a gente sabe que é só um nicho da sociedade que vai acabar criando algum contexto de marcação para cima dos parlamentares claro que eles tem a cadernetinha lá vou anotar o nome de quem votou a favor ou votou contra mas como eu já falei anteriormente terá que haver uma decisão consensual de ambas as partes terá que haver esse entendimento não adianta o momento é agora precisa ser feito e tem que parabenizar o próprio governador Carlos Moisés com a coragem que teve em apresentar esse texto esse projeto de reforma de previdência bem mais estruturado bem mais aprofundado com a liderança de Heron Giordani que está sendo realmente uma pessoa chave em todo esse processo e principalmente pelos líderes na Assembleia Legislativa que receberam esse projeto de forma também bastante transparente e com a compreensão de que isso tudo precisa andar e não tem jeito de amarrar mais Duas notas só para acrescentar a informação Primeiro o nome do fundo de previdência complementar que foi instalado em 2015 depois da reforma que começou a vigir em 2016 é o SCPREV então não é IPREV IPREV é uma coisa o SPCPREV é o instituto é o fundo de previdência complementar de Santa Catarina e outro detalhe interessante que a gente está falando de questões de necessidade de reforma constante é lembrar que a população é a grande esmagadora maioria que cobra qualidade no serviço público sabe da importância da relevância do serviço público nós estamos em meio a uma pandemia onde o SUS é uma alegria para os brasileiros imaginem nós brasileiros sem o SUS seria uma tragédia muito maior do que a de fato já é mas também não podemos demonizar o serviço público porque tem uma tendência sempre demonizar servidor público não serve para nada não é nada disso muito pelo contrário é importante para a sociedade eles têm que ter a valorização mas chega um momento que a gente vai ter que colocar aquela situação ampla aconteceu com quem é contribuinte com quem tem carteira assinada quem é trabalhador da iniciativa privada ou autônomo de passar por uma mudança de regras na previdência é a vez do servidor prestar também o não digo o de sabor mas prestar sim a necessidade de fazer a renovação fazer todo um processo de adequação à realidade nós estamos falando de realidade não estamos falando aqui espero de nada metafísico ou fora do contexto a reforma da previdência é necessária ponto Paulo Chagas fale aí Fabiano desculpe interromper e acrescentar nesse debate seu Roberto realmente que o serviço público de Santa Catarina ele é qualificado ele é importante ele é necessário e a sociedade cobra um serviço público de qualidade e se a gente não fizer algo para tornar esse serviço público viável do ponto de vista financeiro como é que nós vamos contatar novos servidores públicos qualificar esse servidor público oferecer novos serviços para a sociedade se não vai ter disponibilidade de caixa para isso tudo então é a sustentabilidade do próprio serviço público que nós estamos tratando aqui não é só a questão de quem vai se aposentar ou de quem já está aposentado é daqui a pouco do futuro dos novos servidores públicos de Santa Catarina que nós vamos ter que começar a repor nós já acompanhamos em diversos debates e discussões o déficit de policiais o déficit de técnicos nas mais diversas secretarias e o governo sabe da necessidade de contratar essas pessoas todas mas para isso precisa de dinheiro precisa de caixa para que os salários dessas pessoas sejam pagos em dia ou pagos em dia ou seja você falou agora e o Paulo Chagas já tinha tocado no assunto antes não adianta você ter um sistema deficitário onde você não possa preconizar que a autossuficiência financeira e a autossustentabilidade sejam as palavras e os caminhos de ordem não adianta fora disso aí nós estaremos discutindo o sexo dos anjos e tem gente que nem acredita neles então a gente vai encerrar esse assunto por enquanto de reforma da previdência que vai ainda gerar outras edições extra e nós partiremos para falar de um assunto tão importante para a sociedade catarinense que precisa ser amplificado que é a questão do Inova SC poderes do Estado órgãos com autonomia financeira que vão compartilhar informações e que esse fluxo de informações vai ajudar a vida de todos nós catarinenses nós já voltamos aqui com edição extra até já Nós voltamos com edição extra aqui na TVAO a TV Pública que debate os assuntos que estão tramitando no Parlamento Estadual para lhe deixar bem informado estou com Fabiano Rambo e com Paulo Chagas dois jornalistas experientes e a gente viu algumas boas informações algumas boas aprovações de projetos na Assembleia Legislativa que não está só debatendo a reforma da Previdência também tem a questão da remuneração mínima dos professores o reajuste a partir do ano que vem para as carreiras da Segurança Pública Polícia Militar Bombeiro Militar Polícia Civil e também técnicos do IGP peritos do IGP também tem outras como a Lei de Santa Catarina que proibiu aquele contato de empréstimos sem consentimento o famoso consignado sem consentimento que muitos aposentados e pensionistas iam saber que estavam sendo ludibriados quando abriam a conta do banco abriam não abriam o extrato do banco a conta já havia e a lei que obriga por exemplo hospitais a terem equipamentos para as pessoas em obesidade grave que é uma lei recente que é um problema que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar muito aqui no sul do país porque nós somos os maiores glutões da nação temos a maior expectativa de vida e a melhor situação alimentar também do país mas o nosso assunto agora vai ser o Inova SC um projeto que envolve os poderes legislativo executivo e judiciário e também órgãos com autonomia financeira e administrativa o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado que promete ser aí não vou usar como jargão mas como uma definição um divisor de águas realmente você já imaginou todos esses órgãos compartilharem informações terem acesso às informações técnicas que podem melhorar a vida do cidadão de Santa Catarina e até na atividade deles alguns como órgãos de controle do serviço público é importante isso né seu Paulo Chagas olha rapaz botem importante isso que conquista para o governo de Santa Catarina para o Estado de Santa Catarina e claro para todos nós moradores nesse rico Estado o que vai mais prevalecer diante de tudo isso que eu entendo é a transparência você imagine esses dados transitando em todos esses órgãos de forma aberta de forma contínua então isso tudo realmente cria uma celeridade em todos os processos antes nós tínhamos o governo com o seu sistema é o governo do Estado na sua gestão lá o Tribunal de Contas com outro sistema o Tribunal de Justiça a Procuradoria enfim a Assembleia Legislativa todos com o seu sistema próprio essa interligação obviamente vai facilitar muito e obviamente também terá que ter um trabalho bastante sistemático e transparente por parte de cada autoridade gestora desses órgãos né todos os sistemas interligados isso além da transparência vai dar uma celeridade uma velocidade uma velocidade muito grande para a resolução de tudo o que se tem hoje de entraves no Estado de Santa Catarina quer dizer o uso dessa tecnologia no meu entender ela já está também sendo utilizada por grandes empresas do serviço privado mas interligadas apenas em grupos próprios deveria também quem sabe no futuro o governo exigir uma participação direta também dessas empresas que não sei se isso vai funcionar ou se vai aceitar imagine por exemplo a Havan tendo um controle do governo federal diante de tudo ou receita federal não sei se vai funcionar isso é apenas uma utopia uma colocação muito simplória que estou colocando nesse sentido mas no serviço público todo esse trabalho a partir de agora tem que realmente funcionar de forma dinâmica e nós aqui do outro lado queremos o resultado disso tudo queremos ver que essa transparência realmente vai estar funcionando e de que para nós quando reivindicarmos um serviço junto ao Estado junto a qualquer repartição pública ele tenha realmente esse serviço sendo prestado com toda a eficiência e a celeridade que nós queremos porque tudo isso diante do relógio hoje é o que conta em nossas vidas nós vemos os anos passando passando e a burocracia não tem mais espaço hoje em dia temos que aproveitar a tecnologia para que tudo isso se resolva de forma simples eficaz e transparente não tem mais alternativa parabéns a essa iniciativa e a gente tem só que elogiar é importante realmente esse compartilhamento de informações e com as facilidades que a informática internet agora internet das coisas nos colocam nós precisamos de um governo cada vez mais eficiente esses órgãos precisam trocar informações porque isso vai trazer benefícios sim para os catarinenses um dos exemplos desse compartilhamento de informações que já foi reconhecido inclusive como governo inovador foi dentro da própria JUSSESC a junta comercial do estado de Santa Catarina que diminuiu o tempo dos seus processos de maneira bastante forte de uma maneira bastante rápida agora os serviços e tudo isso trouxe benefícios para os catarinenses pedir documentos para a JUSSESC hoje é uma situação que realmente é de elogiar é com velocidade é com rapidez realmente vai aqui um elogio muito especial e se essa velocidade essa rapidez for colocada a todos os departamentos do governo do estado dos órgãos que conversam com a sociedade o catarinense é quem vai ganhar e muito em breve nós vamos ter a sociedade mais bem informada o governo cada vez mais rápido cada vez mais eficiente e todos nós vamos ganhar com tudo isso então é uma atitude realmente elogiável essa parte que essas entidades e organizações que lidam com os catarinenses estão discutindo e estão colocando Ministério Público Tribunal de Contas o governo do estado enfim todas essas entidades trocando informações tudo isso vai auxiliar muitos catarinenses como é que funciona hoje Assembleia Legislativa ou Ministério Público Tribunal de Contas precisa de uma informação precisa fazer aquele pedido de informações sem contar o retrabalho porque às vezes cada órgão precisa de uma mesma informação em momentos quase que simultâneos mas cada um tem que receber você tendo o Inova SC como base você vai poder acessar diretamente esse processo você bem lembrou Fabiano Rambo a questão da Junta Comercial de Santa Catarina que realmente é um exemplo virou um case nacional desburocratizou no bom sentido da palavra não se perdeu o controle mas se foi ao atendimento do anseio do cidadão a demanda é feita pela sociedade agora se o próprio governo não conversa e aqui entendido o governo não é só o executivo inclua-se o legislativo o judiciário tanto o tribunal de contas quanto o ministério público precisam realmente ter uma linha comum de ação e uma linha de acesso a essas informações até porque hoje é lei no Brasil e não é de hoje que o cidadão também tem acesso a informação pública existe uma lei de acesso a informação imagina você não ter essa informação disponível Paulo Chagas até levantou uma questão interessante quando a iniciativa privada chegar a esse ponto no mínimo nós poderíamos ter em breve o direito a fazer a consulta não o direito de interagir mas o direito a consulta e isso aí é uma promessa breve futuramente do Inova SC você ter direito a acessar esses dados como hoje já é obrigatório lei aprovada na Assembleia Legislativa inclusive de que as obras públicas têm que ter lá o seu trâmite com acesso da sociedade você tem que saber em que estágio ela está quanto de recursos já foi gasto se houve qualquer tipo de acréscimo financeiro os tais aditamentos e por aí vai então já é um processo que vai evoluir e a partir do Inova SC certamente outras legislações serão criadas para aprimorar esse processo com tudo isso que a gente falou é importante que o cidadão esteja também partícipe que esteja atuando não tenha dúvida não tenha dúvida Roberto você cita uma situação bem importante e aqui imaginando a situação de maneira prática é interligar os sistemas é criar sistemas de BI que a sociedade chegue filtrada para os catarinenses não adianta chegar a informação técnica para os catarinenses que ele também não vai entender então tem que ser uma informação filtrada que poderia ser em sistemas de BI e o desafio realmente está na parte técnica imagino eu fazer esses sistemas conversarem entre si para que haja esse compartilhamento de maneira mais rápida de maneira mais eficiente e depois sendo disponibilizado à sociedade sabe Roberto que na academia o pessoal que faz pesquisa o pessoal que gosta de lidar com coisa pública quando vai estudar tem dificuldade muitas vezes de obter dados e aí tem que ir para a lei de acesso a informação coisas assim aí o pessoal tem que juntar os dados para depois se encaminhar então se a gente conseguir fazer isso toda a sociedade vai ganhar nós vamos ter vou falar agora pelo aspecto acadêmico um ganho importante também de velocidade de produção acadêmica vai ser bom para todo mundo vai ser bom para a sociedade nós teremos estatísticas cada vez mais confiáveis e isso é muito importante eu vejo também o Roberto e Fabiano Santa Catarina tem tido um avanço na área tecnológica não somente no trâmite de informações mas principalmente no trâmite de tecnologias quando se resolveu fazer a instalação a construção ou seja o investimento em parques tecnológicos e hoje isso reforça muito essa importância para o avanço no estado de Santa Catarina e a gente tem alguns exemplos tem lá em Joinville esse é o parque tecnológico em Chapecó tem hoje o parque deixa eu ver o nome aqui o centro de inovação tecnológica em Lages tem o Orion Park isso tudo deve culminar talvez com essas cases com esses startups enfim tudo isso que for sendo criado a partir de agora que venham somar junto a essas ações do governo do estado de Santa Catarina porque esses parques tecnológicos exatamente são feitos para que se criem alternativas não só para governos mas para a gestão pública e privada obviamente e para que a população também tenha acesso a todas a esse novo conhecimento que se projeta a partir disso então quando nós temos essa interligação das autarquias dos governos do governo e dessas repartições públicas para que eles possam trabalhar o mais rápido possível nessa interligação o Roberto citou até essa essa questão que não precisaria talvez está fazendo pedido de informação é só dar um clique e eles já terão toda a documentação da Assembleia o Tribunal de Contas também já expõe os seus dados o governo também os seus dados o Tribunal de Justiça o seu isso eu quero compartilhar exatamente com essa parte da inovação junto com esses parques tecnológicos em que a FAPESC tem dado um suporte bastante grande através de investimentos contínuos então acho que Santa Catarina anda a passos largos para essa modalidade e nós como povo teremos um resultado sim bastante eficaz esse comprometimento que vocês citaram de nossa parte basta ser então usuário disso tudo e sentir o retorno então desses investimentos vai ser muito bom Paulo deixa fala fala Paulo deixa eu só complementar uma informação sabe que aqui no Oeste o setor aí de inovação movimenta mais de um bilhão de reais por ano aqui no Oeste que é tido com uma região do agro são mais de 50 mil colaboradores nos sistemas aí de inovação e 6% do PIB de Santa Catarina já é no sistema de inovação então ou seja dá pra gente juntar as forças estamos no caminho certo então senhores muito obrigado Fabiano Rambo jornalista da rádio Centro-Oeste de Piãozinho muito obrigado pela presença mais uma vez Paulo Chagas esta lenda do jornalismo catarinense jornalista do portal olha a lista portal eu não vou contar tudo aqui teria que ter um bloco só pra fazer a relação do que eu faço muito obrigado pela presença dos dois grandes colegas grandes amigos e a gente termina agora o edição extra desta semana prestando atenção naqueles assuntos que interessam a sociedade aqui na TVA TV pública com informação sobre o que é importante para a sociedade catarinense até a próxima Tchau